Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho Para levantar alguém de novo e vai restaurar alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Você não vai parar, você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar, você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazarene, já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar, você não vai parar